Fazer live desenhando. Vem cá que a Tati explica. Queria saber se posso fazer live mostrando minhas mãos desenhando. Então, pode sim, claro que pode. Existem vários nichos de live na plataforma. Live de dança, live de música, que é aquela live que as pessoas tocam algum instrumento musical, que as pessoas cantam. Já vi lives de pessoas reproduzindo o seu próprio show, claro que cuidando com os direitos autorais para não aparecer nenhuma marca, para não aparecer nada, que viole essa questão. E existem também lives de crescimento, live de engajamento, live de educação, que é aquela live que tira dúvidas. Já vi Araceli Gil, minha amiga, fazer lives de assuntos jurídicos, tirando dúvidas jurídicas. Então, essa é a live de educação. E tem várias lives que se encaixam no registro de vida, que é o caso da live desenhando. Então, você pode fazer live fazendo crochê, pode fazer live fazendo unha, manicure, fazendo uma unha, mostrando como que faz todo o processo. Dá para fazer live fazendo o bendito tricô, fazendo artesanato. Já acho lindo o tricô, gente. Artesanato. E pode fazer live desenhando, tá? Sempre que possível, mostra o seu rosto, né? Deixa a câmera direcionada aqui para baixo, e de vez em quando, mostrando o desenho, e de vez em quando, mostra o seu rosto, para o qual é fazer o reconhecimento, para o algoritmo fazer o reconhecimento facial. E uma outra questão importante também na live de desenhando, é colocar como registro de vida. Tá? Coloca como registro de vida na hora de escolher o nicho da sua live. Tchau.